Hoje estamos comemorando 70 anos de existência da CNA. Nesses 70 anos, a CNA sempre andou ao lado do produtor rural brasileiro. No caso específico da cafeicultura, tivemos grandes conquistas nesses anos, principalmente naquele momento em que o preço não ajudava e a CNA, através da sua comissão, conseguiu, através de modelos, de propostas, de mecanismos, dar sustentação no preço e criar renda para a cafeicultura brasileira. É um prazer trabalhar na CNA, é um prazer fazer parte desse grupo de pessoas focadas exclusivamente na melhoria, na qualidade de vida do produtor rural. Eu sou Breno Mesquita, presidente da Comissão Nacional do Café da CNA e cafeicultor no sul das Minas Gerais.